Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Verônica Reis, seguirei dando continuidade à série de vídeos sobre como fazer os diversos vistos para residente em Panamá. E se você quiser saber mais informações sobre morar em Panamá, se inscreva em nosso canal para acompanhar os futuros vídeos. E querendo aprender como ganhar dólar morando em Panamá ou em qualquer lugar do mundo, é só clicar no primeiro link da descrição. Vamos da sequência falando dos vistos que estão dentro da classe razões demográficas. O Panamá oferece diversos tipos de vistos para estrangeiros que desejam trabalhar no país. Autorização de residência provisória por razões demográficas, reunificação familiar casada com panamenho ou casado com panamenha. Os estrangeiros casados com o nacional panamenho e que com ele convivem em condições de singularidade, estabilidade e continuidade, podem solicitar esta autorização. Número 1. Poder e requerimento. A procuração deve conter o nome e a nacionalidade do país do requerente. Número 2. Três fotografias. Número 3. Cópia devidamente conferida do passaporte. Número 4. Certificado de registro criminal. Número 5. Certificado de saúde. Número 6. Cheque visado de 250 dólares a favor do Tesouro Nacional. Número 7. Formulário de declaração de histórico pessoal. Número 8. Certificado de casamento emitida pelo registro civil. Número 9. Certificado de nascimento do cônjuge panamenho emitido pelo registro civil. Número 10. Certidão de nascimento de crianças panamenhas se houver emitida pelo registro civil. Número 11. Cópia da carteira de identidade do cônjuge panamenho autenticada pelo Tribunal Eleitoral. Número 12. Carta de responsabilidade com assinatura reconhecida e repatriação do cônjuge panamenho. Número 13. Documento que comprove o endereço civil. Contrato de locação, título de bens ou recebimento de serviços públicos que comprove o endereço. Exceções à regra. O Serviço Nacional de Imigração pode dispensar a entrevista de casamento dos estrangeiros que têm dois filhos panamenhos em comum. Exceção 2. O requerente que tenha ficado viúvo ou divorciado durante a vigência da duração da autorização provisória e ocorreu durante o casamento, ele pode optar pela residência permanente. No primeiro caso, você deve fornecer um certificado de morte do seu cônjuge e as certidões de nascimento dos filhos nascidos em matrimônio. A mera apresentação não garante nem obriga o Serviço Nacional de Imigração a conceder a permanência do requerente. Após o prazo de dois anos da autorização provisória, o estrangeiro poderá requerer residência permanente. Os requisitos anteriores serão apresentados com exceção da certidão de registro criminal e cheque. Lembrando que você deve sentar com um advogado panamenho de confiança para decidir qual é o melhor visto para o seu caso. Ah, e não se esqueçam de deixar um comentário aqui embaixo dizendo o que acharam do vídeo. Adoro receber o feedback de vocês. Obrigada por assistir e nos vemos no próximo vídeo.